Música O deputado estadual Celso Zucchi entregou uma moção de aplauso e uma placa em homenagem à diretora-geral do campus do Instituto Federal de Santa Catarina em Gaspar, Ana Paula Cuxminda da Silveira, pela destacada competência e determinação na condução da entidade. Integrantes da equipe da professora acompanharam a cerimônia. O campus do IFSC em Gaspar foi fundado há 11 anos e é considerado referência regional em educação. Fomos o primeiro Instituto Federal a nos assentarmos nessa região e nós temos uma maneira de atuar que é uma maneira muito próxima da comunidade, porque o Instituto Federal não pode ficar fechado em si mesmo. O nosso papel é atender comunidade. É uma das nossas maiores alegrias pensar que um campus tão jovem é o segundo em número de estágios do estado de Santa Catarina. Sinal de que os nossos jovens, eles estão se qualificando e efetivamente atuando no arranjo produtivo. Durante a homenagem, o deputado destacou que o IFSC constrói pontes entre o conhecimento acadêmico, científico e tecnológico e as demandas da sociedade. Além de oferecer cursos técnicos que formam mão de obra qualificada para a cidade, que é considerada a capital da moda infantil, a instituição oferece formação em diversas outras áreas. Quase 3 mil alunos estão matriculados num total de 26 cursos, 3 deles de nível superior. Eu consegui trazer o Instituto Federal lá em 2010 para Gaspar, no momento que eu era prefeito do município. Nós tínhamos essa carência aí. Nós temos muitas empresas na região, não só de Gaspar, Blumenau e de Nota Jair, toda essa nossa região, carente de mão de obra qualificada. Tivemos a felicidade de ter um corpo super qualificado no município de Gaspar, o qual eu me orgulho muito. Por isso que eu fiz questão de trazer a diretora, que esteve presente hoje aqui na Assembleia, está presente, para receber essa homenagem merecida.